Se o cachorro rende calo, se a gente sentir alguma coisa diferente... Frente. Capivara na pista. Nossa senha. E aí a gente conduz o passageiro até aqui e faz uma... Que isso, que isso? Não, não, para, para, para. Para. Capivara na pista é a senha? Sentir alguma coisa diferente. Capivara na pista. Nossa senha. E aí a gente conduz... Não, ninguém vai perceber, pô. Ha! Imagina. Abra a mala, o c******. Capivara na pista, hein? Tipo assim, pô. O bagulho é claramente uma senha, né? Claramente um código, pô. Ninguém fala isso. Capivara na pista. O que você tem aí, parceiro? Não, não. Oi? Vou sair. Ih, capivara na pista. Fala, fala! Atenção, equipe. Capivara na pista. Capivara na pista. Tá de boa? Vai colaborar? Capivara na pista, p***. Capivara tá na pista, rapaz. Pô, mão na cabeça, rapaz. Ele tem mala. Mó capivarão. Mó capivarão, filho. Capivara adulto. Caralho. Capivaro, capivaro.